Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! E o vídeo de hoje é mais um vídeo da série Estados Unidos, mais especificamente Orlando, Flórida, que é onde eu vivo, né? E eu comentei com vocês no primeiro vídeo que eu colocaria um quadro novo aqui no canal pra gente poder conversar sobre tantas curiosidades que tem aqui nos Estados Unidos que vocês querem saber, que vocês sempre me perguntam e tal. Estou aceitando sugestões, gente, então deixe aqui nos comentários tudo e qualquer coisa que vocês queiram saber que nós vamos colocar aqui nesse quadro também, tá? O vídeo de hoje, gente, vai ser sobre formas, produtos, lojas que você pode comprar aqui nos Estados Unidos, estando aí no Brasil. Sandra, eu queria tanto um produto importado, acho que é uma das perguntas que vocês mais me fazem, gente. Eu amo os produtos nacionais, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não abro mão de jeito nenhum dos produtos nacionais, mas tem produtos importados, assim, que realmente são muito bons e que eu acho que vale sim a pena importar, sabe? Mandar levar pro Brasil e tal, porque a qualidade compensa muito e muitas vezes o preço também compensa, gente. Só que a maior dificuldade de vocês é como que eu vou comprar porque no Brasil tem sim muitas lojinhas que vendem produtos importados mas infelizmente, gente, por conta dos impostos no Brasil o preço dos produtos acabam ficando, assim, muito mais alto do que é vendido aqui nos Estados Unidos. Então, se você tem a oportunidade de vir pra cá, comprar aqui ou ser algum amigo, alguém que esteja vindo pros Estados Unidos e que possa comprar pra você, é a melhor forma de economizar. Claro, isso sem dúvidas. Porém, gente, se você está no Brasil e sua intenção é importar os produtos infelizmente, gente, por mais barato que seja o produto aqui ele nunca vai chegar aí no Brasil por um preço tão bom quanto ele é vendido aqui. Você pode sim economizar, que eu vou já explicar sobre isso pra vocês porém, ai, um produto aqui custa 5 dólares e achar que ele vai chegar aí pra vocês por 20 reais. Infelizmente, isso é uma ilusão, isso nunca vai acontecer a não ser que você venha até aqui e alguém compre pra você, como eu disse. Por quê? Porque além dos custos da viagem, ainda o nosso país é o país campeão dos impostos nesse mundo, né? Então, realmente, gente, não é culpa de lojinha, não é culpa de empresa, não é culpa de ninguém. É culpa, infelizmente, da política do nosso país. Então, gente, eu vou dar algumas opções pra vocês. O que que acontece? Aqui nos Estados Unidos tem um zilhão de sites, um zilhão de marcas que vendem online. Eu sou viciada em compra online, a maioria das minhas compras eu faço online e mando entregar aqui na porta de casa. Porém, eu moro em Orlando, na Flórida. E você tá aí no Brasil, ah, queria comprar no site X, no site Y, queria saber se eles entregam no Brasil, como é que eu faço? Eu peguei uma lista de sites aqui de lojas, que eu até anotei no meu celular pra eu não esquecer. Não são todas, tá? Mas a grande maioria, os que mais me perguntaram e tal, pra poder explicar pra vocês como funciona. Dessa lista inteira que tem aqui, menos da metade fazem entregas no Brasil. Todos esses sites eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom, gente? Então, eu vou primeiro falar pra vocês quais os sites que vocês podem comprar tranquilamente no seu cartão de crédito, colocar o endereço da sua casa, o endereço de cobrança do Brasil, tudo do Brasil, que eles vão enviar o produto. Começando pelo site da Colourpop. Colourpop, marca de maquiagem, super famosa aí que a gente conhece. Inclusive, estou usando um iluminador deles, lindíssimo, que é da linha de Holiday deles. Então, Colourpop, gente, é um site que entrega no Brasil. Seu cartão, obrigatoriamente, independente do site, entregar ou não no Brasil, ele tem que ser internacional, tá? Que a Colourpop vai enviar esses produtos pro Brasil. As consequências a gente explica daqui a pouquinho, tá? Morphe também é uma marca que entrega no Brasil, você entra lá no site da Morphe. Compre as suas paletinhas, os produtos que você quer, coloque o endereço da sua casa, que esses produtos vão ser entregues no Brasil. Sigma, idem, sim. Pra quem quer comprar pincéis da Sigma, a Sigma entrega no Brasil. Você pode entrar tranquilamente no site, eles entregam sim. E algumas vezes, gente, a Sigma, inclusive, faz promoções, assim, incríveis, como frete grátis, por exemplo. Porque o frete pro Brasil não é barato. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, às vezes, essas empresas fazem alguma promoção que diminuiu o valor do frete, assim, absurdamente, pra poder valer a pena o envio pro Brasil, tá certo? Kylie Jenner, sim, gente. Kylie Jenner entrega no Brasil. Então, os produtos da Kylie Jenner vendidos no site da Kylie Jenner mesmo, são entregues no Brasil. Macy's. Macy's é uma loja aqui dos Estados Unidos, que é uma loja de departamentos, que vende de tudo, desde maquiagem, desde tudo. Porém, gente, são produtos selecionados. Existe a Macy's com bandeirinha do Brasil e a Macy's com bandeirinha dos Estados Unidos. A Macy's com bandeirinha do Brasil é onde tem todos os produtos que são entregues no Brasil. Então, isso é uma proposta nova da Macy's. Até um tempo atrás, ela não entregava. Agora, ela entrega. E os produtos que são entregues no Brasil têm a bandeirinha ali do site do Brasil. LIT Cosmetics, que é uma marca que não é daqui dos Estados Unidos, é do Canadá, mas tem glitters lindíssimos. Já mostrei em vídeos pra vocês. Vou fazer mini vídeos usando os glitters deles, que é a especialidade deles. E eles entregam em todo o mundo também, não só no Brasil. L.I. Splash, que também é uma marca de cosméticos aqui do Brasil, que eu mostrei pra vocês um press kit gigantesco e lindo no meu vídeo de recebidos. Uns batons maravilhosos deles. Eles também entregam no Brasil. Huda Beauty. A Huda Beauty, gente, ela não é daqui dos Estados Unidos, tá? A Huda, ela é uma marca de Dubai. E eu já comprei produtos da Huda que me entregaram aqui, mas vem lá das Arábias, gente. Sério mesmo, os produtos da Huda. Vem lá das Arábias, mas eles entregam no Brasil. Porém, não é um site que eu aconselho muito vocês a comprarem. Vou já explicar pra vocês o motivo. Bieri Cosmetics, marca de pincéis, marca baratinha aqui dos Estados Unidos, com produtos de ótima qualidade, também entrega no Brasil. Rúvias, eu acho que é assim que fala, né? Os produtos da Rúvia, Júvias, né? Quem são aquelas paletinhas super famosinhas que ficaram aí rodando no Instagram, também entrega no Brasil. Gerard Cosmetics, diz que é uma marca super boa também. Eu não tenho nada dessa marca, gente. Acredita, eu não tenho nada da Gerard Cosmetics. Mas os produtos da linha dizem que é muito bom. Carters, Carters é uma marca de bebê, uma marca infantil, que vende muitas roupas infantis, assim, de ótima qualidade, com preço muito acessível. Também entrega no Brasil. E a Gap, gente, o site da Gap, que tem aquelas blusas de moletom lá super famosas, também entregam no Brasil. Então, todas essas lojas que eu falei pra vocês, são lojas que vocês conseguem comprar daí de onde vocês estão, pelo cartão de crédito, colocar o endereço do Brasil e mandar entregar aí no Brasil. Porém, gente, um zilhão de outras lojas, vou citar algumas aqui pra vocês, Sephora, o site da Disney, o site da Mac, Cosmetics, o site da Apple, os sites de qualquer loja, de qualquer marca que você entrar aqui nos Estados Unidos, você, infelizmente, não consegue comprar. Você pode até entrar no site da Sephora aqui dos Estados Unidos, fazer a compra, colocar tudo no carrinho. Tem site que permite isso. A Ulta, antigamente, permitia. Você entrar, colocar tudo no carrinho. Porém, gente, na hora de finalizar o pagamento, você pode colocar o cartão que for, se o cartão pode ser internacional, o que for, que ele não finaliza. Alguns sites não finalizam, como a Ulta, ela não finalizava, ela dava erro, dizer que não podia entregar e tal. Hoje em dia, ela já até bloqueou o site do Brasil, que as pessoas não conseguem nem acessar, a não ser que tenha aí aqueles aplicativos, blá, que conseguem aí maquiar o IP do computador. Talvez você consiga, mas comprar mesmo com o cartão do Brasil, você não consegue. Existem alguns sites que você consegue comprar com o seu cartão internacional, mas não consegue fazer com que esses produtos sejam entregues no Brasil. E sim com que esses produtos sejam entregues em endereços aqui dos Estados Unidos, que eu também vou falar sobre isso pra vocês. Já, já, vou deixar alguns exemplos pra vocês, como o site do Amazon, a Best Buy, que eu falei pra vocês no vídeo anterior, que é uma loja de eletrônicos, o site da Hollister, a Bercombrick, também é loja de roupas, Makeup Jic, que são aqueles pigmentos famosíssimos, lindos deles, sabe? Dose of Colors, todos esses sites que eu citei aqui, vocês conseguem fazer compras com o cartão de crédito de vocês internacional, tem que ser internacional, e consegue fazer com que esses produtos sejam entregues aqui nos Estados Unidos em endereços dos Estados Unidos, tá certo? Porém, todos os outros, gente, todos vocês não conseguem. Muitos sites, vou dar um exemplo que já aconteceu comigo, Tommy Hilfiger, por exemplo, entrei no site da Tommy Hilfiger, fiz uma compra lá, passei o meu cartão do Brasil, meu cartão era internacional, eles finalizaram a compra, agradeceram tudo, porém, meia hora depois, eu recebi um e-mail dizendo que a minha compra havia sido cancelada. Então, muitas vezes, você consegue finalizar a compra com o seu cartão, mas passa um pouquinho, a compra é cancelada, e eles falam que eles vão devolver o seu dinheiro no cartão em sete dias. E aí, vira um perrengue, gente, porque leva uns dez dias pra esse crédito poder voltar para o seu cartão. Então, não entre no site da Sephora comprando loucamente, no site da Mac Cosmetics, daqui dos Estados Unidos comprando loucamente, achando que você vai conseguir finalizar essa compra e mandar entregar aqui nos Estados Unidos que você não vai conseguir. A sua compra vai ser cancelada, gente. Eu vou deixar todas essas informações dos sites que entregam, que não entregam, dos que aceitam o cartão do Brasil e entregam aqui nos Estados Unidos e dos que não aceitam de jeito nenhum aqui no bloco de informações para vocês conferirem, tá certo? Mesmo os sites que entregam no Brasil, que vocês conseguem fazer a compra e mandar entregar diretamente no Brasil, é uma coisa que eu não aconselho ninguém a fazer. Por que você não aconselha, Sandra? Eu não aconselho, gente, porque se você comprar, por exemplo, no site da Sephora, qualquer site que você comprar para começar, só o frete já não vai compensar. Porque o valor que você vai pagar no frete, as carters, por exemplo, é um dos sites que tem o frete assim mais caro para entregar as coisas de bebê para o Brasil. não vai compensar, vai custar o mesmo preço que vende aí no Brasil nas lojinhas, sabe? E a segunda coisa é que você tem 100% de chance da sua caixa ser barrada na alfândega. Tipo, é muito raro isso não acontecer quando o produto é pequenininho e tal, pode ser que eles deixem passar como se eles postiços, igual o AliExpress, quando vocês compram as coisas na China, ah, foi taxado, não foi taxado. A grande probabilidade de você ser taxado daqui dos Estados Unidos, gente, é porque a caixa vai para o Brasil e vai chegar já lá na alfândega com o nome da marca estampada lá na etiqueta, entendeu? E com o valor que você gastou estampado ali também. Se você tiver gastado 500 dólares na Sigma, vai naquelas caixas pretas da Sigma com a etiqueta da Sigma colada na caixa e o valor do produto inserido numa nota do lado de fora. Pronto! A receita não precisa nem abrir sua caixa, ela só vai pegar aquele papelzinho lá e te taxar. Então, certamente, você vai ser taxado assim 99% das vezes que você fizer compra aqui nos Estados Unidos, porque todas as informações vão lá bonitinho, específico para a receita para ela, ó, só te taxar. Isso eu já vi muito acontecer, gente, não são suposições, são fatos reais que a pessoa realmente é taxada por conta disso. Como eu falei, a não ser que seja um produto baratinho. Então, a melhor forma que eu aconselho vocês a fazerem, gente, se vocês querem comprar daqui dos Estados Unidos, é trabalhar com sites de redirecionamento, gente. São empresas de pessoas que vivem aqui nos Estados Unidos, que moram aqui, onde eles recebem essas compras aqui para vocês, se vocês fizerem a compra você mesmo, entrar lá no site da Colourpop, comprar lá os seus produtinhos, ou entrar no site do Amazon, gente. O Amazon é o site onde tem de tudo, não é o site mais barato, mas lá é tipo um mercado livre do Brasil que você consegue comprar tudo que você quiser de tudo quanto é tipo e mandar entregar no endereço dos Estados Unidos, que é o endereço do redirecionador. Então, essa pessoa vai receber todos os produtos para você, claro que ela vai te cobrar um valor por isso, para receber os produtos, para empacotar eles bonitinho, porque, gente, isso dá trabalho. Eu já fiz isso, tá? Hoje eu não faço mais porque eu tenho canal, eu tenho uma filha, eu tenho toda coisa para fazer, isso realmente dá muito trabalho. Receber produtos, assim, aqui em casa de outras pessoas e você ter aquela responsabilidade de embalar tudo bonitinho, arrumar tudo na caixinha, assim, de forma que a pessoa pode tacar a caixa no chão com tudo e você ter certeza que os produtos não vão quebrar. Então, isso realmente dá muito trabalho, a pessoa vai arrumar, colocar tudo dentro da caixinha e vai postar essa caixa para você no correio. E aí, qual vai ser o seu custo para isso? Vai ser o custo do redirecionador e mais o valor do correio. Então, para você fazer esse tipo de trabalho, o meu conselho pessoal é que você, ou você junte aí uma quantidade de produtos razoáveis que você acha que vai valer a pena, ou você junta com um amigo ou uma amiga e fala, ela quer um produto, eu quero outro e tal, vocês se juntam e pagam junto o redirecionamento que eu acho que vale mais a pena. Ah, mas se eu contratar o serviço de redirecionamento, eu vou ser taxada? Gente, em nenhum caso você está livre da taxa, tá? Eu digo para vocês que vocês trabalhando com redirecionamento, a probabilidade de você ser taxada é bem menor do que você comprando direto do site. Quando eu trabalhava com isso, a cada 10 caixas que eu mandava para o Brasil, tipo, 5 eram taxadas, às vezes 4, dependendo da época do ano, essa época de final de ano ainda, assim, tipo, que tem muita caixa que vai para o Brasil, eu acabei de mandar 3 caixas para o Brasil, mas foram coisas de amigas, não tem nada a ver com o trabalho, inclusive uma delas era para a Jessica Make, né? Eu mandei a da Jessica e mais outras duas no mesmo dia, a da Jessica não foi taxada, a de outra pessoa não foi taxada e uma foi taxada, que era a caixa maiorzinha. Então, a caixa maiorzinha, que era mais ou menos assim, desse tamanho, sabe? Ela foi taxada e as outras duas não foram taxadas, tá? Depende da sorte, depende do fiscal, depende do movimento da alfândega, depende de tudo, mas a probabilidade ainda é menor do que se você comprar diretamente da loja e o frete acaba saindo mais barato, gente, porque como eu falei, você vai estar pagando o redirecionador para fazer isso, ele vai colocar numa caixinha, vai especificar os produtos da forma que você combinar com ele, não vai ficar uma coisa tão... é maquiagem que tem aqui dentro, entendeu? É roupa, é tênis, é eletrônico, do jeito que você combinar com o redirecionador, ele vai colocar lá e aí depende da sorte, mas muitas vezes, gente, mesmo que você seja taxado, ainda vale a pena você pagar a taxa e ficar com o produto do que se você fosse comprar os produtos aí no Brasil. Vou dar um exemplo para vocês, dessas últimas três caixas que eu mandei aí no Brasil, onde duas passaram reto e uma foi taxada, essa caixa maior que foi taxada, tinha lá, sério, gente, tinha mil dólares, tinha mais de mil dólares de produtos lá dentro, acho que tinha uns mil e quinhentos a dois mil dólares de produtos dentro dessa caixa e ela teve sorte que quando passou na receita, o valor da taxa que ela teve que pagar no correio para retirar foi de 180 reais, era tudo maquiagem que tinha na caixa, gente, tudo maquiagem, agora soma aí mais de mil dólares de maquiagem, 160 reais não é nada, é o valor, às vezes, de uma paleta que estava dentro da caixa, entendeu? Então depende muito da sorte, todas as caixas que eu mandei para o Brasil e que foram taxadas, só uma, assim, teve um valor absurdo de taxa que a pessoa teve que pagar o valor dessa taxa e acabou que sairia o mesmo preço que tivesse comprado no Brasil. De resto, gente, todas as outras caixas que eu, Sandra, mandei, tipo assim, mesmo as taxadas ainda valeram a pena pelo produto que estava dentro. Então, gente, qual é a minha conclusão? Que vale mais a pena você comprar diretamente dos Estados Unidos e contratar esse serviço do que pagar o dobro ou o triplo do preço aí no Brasil. O maior exemplo que eu posso dar para vocês é a paleta da Huda. A paleta da Huda é vendida a R$400 e poucos reais, né, que alguém me falou. Aqui ela custa R$65, é uma coisa pequena. Essa coisa pequena vai custar mais barato você enviar daqui por uma caixa pequena, valor de frete menor, etc e tal, e ir direto para o Brasil do que você pagar o valor aí no Brasil. Não precisa que você tenha pressa e queira pegar ela amanhã, entendeu? Agora, se você tiver um pouquinho de paciência, ela vai chegar aí, mesmo se for taxada, por um valor menor do que se você comprasse aí direto do Brasil, entendeu? No entanto, gente, eu dei esse exemplo aí da paleta da Huda, mas eu aconselho você nunca comprar um produtinho só. Essa paleta da Huda, por exemplo, junta com outro alguém que queira alguma coisa daqui, coloca mais coisinhas na caixa, sabe? Para poder valer a pena o frete, não precisa ser uma caixa gigante. Vocês dividem o valor do serviço vocês duas e você vai receber o seu produto e outra pessoa vai receber o produto dela. E como que eu vou fazer para comprar um produto que eu não consigo comprar daqui? Como eu faço, gente? Vou dar para vocês informações de como eu faço com as minhas amigas, porque eu não trabalho mais com isso. Existe um site chamado PayPal, que ele funciona tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil. A gente cria uma conta nele, todas as minhas amigas têm, inclusive a network que eu estou hoje em dia me paga através do PayPal. É como se fosse uma conta normal na internet, você recebe seu dinheiro lá, você cadastra uma conta bancária ou um cartão de crédito internacional. internacional, a Jéssica quer mandar dinheiro para mim, ela já tem a conta no PayPal, eu também, ela só vai colocar ali o meu e-mail e mandar o dinheiro lá para mim, entendeu? Aí o cartão de crédito dela que estiver cadastrado lá, o valor que ela transferiu para a minha conta do PayPal vai ser debitado do cartão que ela cadastrou no PayPal, que no caso, acredito que seja o cartão de crédito internacional. É assim que funciona. O único problema do PayPal, gente, é que ele cobra uma taxinha normal de 5% de quem recebe e 5% de quem envia, mas mesmo assim, ainda vale a pena hoje em dia, é a melhor forma de enviar dinheiro do Brasil para cá, para mim ainda, sempre foi a melhor forma, é o jeito que eu recebo dinheiro do Brasil aqui nos Estados Unidos e é a forma onde a grande maioria das empresas trabalham. Então, eu vou deixar o site do PayPal aqui embaixo para vocês também. Gente, isso aqui não é jabá, não tem nenhuma propaganda nesse vídeo, esse vídeo não é patrocinado, eu estou simplesmente dando dicas, ensinando para vocês como eu trabalho. Eu vou indicar, inclusive, site de redirecionamentos aqui na descrição do vídeo, de pessoa que eu conheço, mas também não é jabá, pessoa que eu conheço, sei que trabalha com isso e essa não conhece ninguém e tal, pessoa que eu conheço, que eu confio, eu deixo aqui embaixo, mas eu estou deixando só porque eu conheço que eu confio, gente, porque não é publicidade, não é propaganda, eu não estou ganhando nada para isso, eu só quero poder ter uma indicação para dar para vocês e eu conversei com ele, falei, posso deixar o seu? Então, ele falou, pode e tal, então eu vou deixar o site dele aqui na descrição do vídeo, a pessoa que eu conheço chama Michael, e ele trabalha com redirecionamento e aí é só vocês entrarem em contato diretamente com ele e ele explica tudo o que eu estou falando para vocês e qualquer outra dúvida a mais que vocês tiverem. E aí, só para concluir, você não tem como comprar no site da Sephora, porque o site da Sephora não aceita o cartão do Brasil, você conversa com o redirecionador, transfere o dinheiro para o PayPal dele e ele faz a compra para você. não só online, mas tem redirecionadores que vai inclusive até a loja física, outlet, esse tipo de coisa, para poder fazer as compras que você encomenda. Então, essa para mim ainda é a melhor forma de você importar produtos aqui dos Estados Unidos. Nada, gente, nada está livre de taxa, mas para mim é a melhor forma e mesmo que tenha taxa, ainda vai sair mais barato do que se você comprar aí do Brasil. E só respondendo uma pergunta que me fizeram sobre brinquedos e tal, gente, tem várias lojas de brinquedos famosos aqui em Orlando, sabe? Macro Baby, que vende coisas de bebê, tem a Toy Rush que só vende brinquedos, mas nenhum lugar é mais barato do que o próprio Walmart ou o Target, tá? O Walmart você consegue comprar com o seu cartão do Brasil e mandar entregar no endereço do redirecionador, mas o Walmart não entrega no Brasil e o Target acho que não, acho que você não consegue comprar com o cartão do Brasil, mas o redirecionador pode comprar para vocês, assim, tudo que vocês quiserem de brinquedos nesses dois lugares vocês vão encontrar. Eu quis fazer por livre e espontânea vontade, simplesmente para ensinar, explicar para vocês como é que funciona, tá? Como que eu faço para mandar produtos para o Brasil. Eu queria deixar indicações aqui de quem trabalha com redirecionadores porque eu sabia que vocês iam perguntar. Eu vou deixar aqui os dados dele aqui na descrição do vídeo, o site da empresa, o WhatsApp dele, que ele só trabalha com isso, com redirecionamento e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto, que não tenha ficado claro nesse vídeo, vocês podem perguntar diretamente para ele, até pelo WhatsApp que ele responde para vocês. Ele é super gente boa, tá? Então eu pedi para ele, ele deixou, vou deixar ele indicado aqui, mas fica a seu critério a melhor forma, gente. E o próximo vídeo que eu vou gravar, gente, vai ser sobre maquiagens também, só que eu vou mostrar para vocês todas as maquiagens baratinhas que eu acho que vale a pena comprar aqui nos Estados Unidos também, tá bom? Deixem aqui, gente, as dúvidas de vocês, tudo que vocês querem saber, os vídeos que vocês querem que eu grave aqui. Eu estou falando mais de compras, mas qualquer coisa que vocês querem saber, comida, hospital, sobre o presidente maravilhoso que nós temos, o que mudou na nossa vida por causa dele, pergunto o que vocês quiserem que são sugestões dos próximos vídeos sobre curiosidades aqui dos Estados Unidos, tá bom? Não esqueçam também de deixar o meu joinha porque o YouTube entende que vocês estão gostando desse tipo de vídeo e vai recomendar mais o canal e eu gravo mais aqui para vocês, gente, e se inscrever aqui no meu canal para ajudar o canal a crescer também. Todos os links de tudo estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme para vocês e fiquem com Deus!